Preso desde 7 de abril, após um processo apontado por vários juristas como muito frágil e um julgamento parcial e sem garantia de ampla defesa, o ex-presidente Lula continua sendo o principal símbolo de um projeto de país em que o Estado se coloca como agente da transformação social, diminuindo as desigualdades, efetivando direitos e atacando privilégios. Vivenciar este projeto é um desejo manifesto pela maioria dos brasileiros, como apontavam as pesquisas eleitorais quando Lula ainda aparecia como candidato. No exterior, Lula é tido como grande liderança política e como grande articulador do multilateralismo no último período. No coração de los necesitados, de la gente débil, allí donde están las desigualdades, eso es lo mejor de Lula. Ahora que la Declaración Universal de los Direitos Humanos de la ONU completa 70 años, Qual a importância da liberdade de Lula para a democracia no Brasil? Quais são as expectativas em torno do habeas corpus em julgamento no STF? Essa é a conversa que começa agora no Melhor e Mais Justo. Está começando o Melhor e Mais Justo, seu programa de debate, essa conversa de toda quinta-feira, numa parceria entre a Fundação Perseu Abramo e a TVT. Para analisar a importância, a centralidade da liberdade de Lula para a nossa democracia e discutir o andamento do habeas corpus em julgamento no STF, a gente recebe aqui hoje o advogado de Lula, Luiz Grenhauld, e a Soninha, da Sempre Viva Organização Feminista da Marcha Mundial das Mulheres. Bem-vindos. Muito obrigado. Obrigado. Vou começar com as mulheres, Luiz. Está bem, é isso mesmo. Soninha, do ponto de vista dos movimentos feministas, de outros movimentos sociais e populares, o que você tem visto, tem feito, tem participado em termos de mobilização, de ações de mobilização para a libertação do Lula? Bom, primeiro que os movimentos, desde o primeiro dia que o Lula foi preso lá, um dia antes, no Sindicato dos Metalúrgicos, todos os movimentos estiveram presentes, entre eles o movimento feminista, a Marcha Mundial e outros movimentos de mulheres. E essa tem sido uma preocupação central para a Frente Brasil Popular, da qual nós somos parte, tem sido um tema central para nós. Porque prender Lula, impedir, como foi feito, impedir que o Lula fosse candidato da classe trabalhadora, trabalhadora realmente foi uma questão que ameaçou a nossa democracia, que está ameaçando a nossa democracia e atentou contra a classe trabalhadora como um todo, da qual nós somos parte. Eu tenho dito, na verdade, a posição que eu tenho defendido, que é o seguinte, me parece que a democracia brasileira foi sequestrada e o sequestro da democracia brasileira, para poder vingar, precisou não apenas depor, sem crime de responsabilidade, uma presidenta eleita, mas como caminho para operar aquilo que simbolizaria o sequestro da democracia brasileira, que era a prisão do maior líder popular e trabalhista e sindical do mundo vivo, está certo? Exatamente. E os movimentos sociais entenderam isso e responderam à altura. Então, nós temos permanentemente em Curitiba a mobilização através da vigília, que os movimentos se revezam todo mês, toda semana, mantém lá, os sindicatos mantêm a vigília, os movimentos sociais mantêm a vigília. E, inclusive, acho que é bom dizer que as mulheres são fundamentais, têm sido fundamentais nessa resistência, têm participado com muita disposição de luta na vigília. E a questão do Lula, ela não se restringe somente na vigília, que é fundamental e que vai se manter lá em Curitiba, até que o Lula esteja de volta conosco. Mas tem se colocado esse tema em todas as movimentações que nós fazemos, seja seminário, seja movimentos de rua. É uma bandeira fundamental hoje do movimento social no Brasil, a liberdade do Lula. Perenhal, entrando na conversa, eu queria que você... Porque quando a gente fala a prisão do presidente Lula, você fala, bom, mas se alguém cometer um crime, é natural que ele pague pelo crime e uma das possibilidades de pagamento de pena no Brasil é ser preso, está certo? Então, quando se diz sobre a prisão, se pede Lula livre, é justamente porque a gente contesta a legitimidade, a legalidade, a correção, tanto do processo quanto da condenação em primeira e em segunda instância. Então, eu queria que, na condição de advogado do presidente Lula, você pudesse nos contar um pouco, refrescar a memória do nosso telespectador sobre esse processo. Por que a prisão do Lula é uma prisão injusta, no caso do Triplex, do Guarujá, e impossíveis outros casos que estão em julgamento. Bem, Tuto, em primeiro lugar, agradecer a você, a TVT e a Fundação Perseu Abramo por ter me convidado para estar aqui com a Soninha, para a gente conversar sobre essa situação do presidente Lula. Segundo, dizer para você que eu estou de acordo com a sua intervenção inicial, de que você entende que a prisão do Lula significa o sequestro da democracia. E eu vou mais além. A prisão do Lula significa o sequestro da democracia no Brasil e o Lula é refém, está certo, dessa situação. Ele não é um preso comum, ele é um preso político. E ele sofre uma incrível perseguição política, ele sofre uma incrível injustiça política, e ele sofre uma incrível distorção dos fatos em relação à sua própria inocência, está certo? de tal forma que quem lê o processo do Lula, quer seja o do triplex, do sítio, do terreno, do instituto, quem lê o processo que estão fazendo contra ele em Brasília sobre o eventual privilégio dos caças, da compra de caças suecos. É uma armação de tal forma grandiosa, mendaz, está certo, que a gente fica boquiaberto. Eu sou advogado do Lula, fui advogado do Lula, como você sabe, da diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, na Lei de Segurança Nacional. Vocês talvez nem eram nascidos, mas vigia aqui a Lei de Segurança Nacional, nós estávamos numa ditadura, eu era um moleque recém-formado advogado, acabei sendo levado à condição de advogado de presos políticos, acabei sendo levado à condição de advogado do Lula. Então, eu conheci o Lula e a sua diretoria naquela época e vi o que a ditadura estava fazendo para interditar o Lula. O Obery interditando o Lula, o Segundo Exército interditando o Lula, o DOPS interditando o Lula, a Lei de Segurança Nacional interditando o Lula e a sua diretoria, o processo, na auditoria militar, a farsa deste processo. Não sei se você haverá de se lembrar, marcado o julgamento na auditoria militar para segunda-feira, na sexta-feira eu fui buscar as autorizações, as senhas, para que os familiares dos processados pudessem assistir o julgamento. E cheguei lá na auditoria, naquela época a auditoria funcionava nas sextas-feiras até meio-dia, cheguei às onze e meia para pegar as senhas, e não encontrei nem o juiz, nem o chefe do cartório, não encontrei ninguém na auditoria. E abri a porta de um lado, não tinha ninguém, chamava por um, chamava por outro. Quando eu saio, estou saindo, eu vejo, escuto o barulho de uma máquina de datilografia. E aí eu vou, chamado pelo som, vou até essa máquina e vejo que era um sargento que estava em uma mesinha, datilografando alguma coisa, e eu perguntei a ele, o senhor viu o doutor Ney, que era o que dava as senhas? Não, não está na sala dele? Não, aí eu fui andando em direção ao rapaz, e o rapaz virou as páginas do que estava escrito, para que eu não lesse. Aquilo me intuiu, que era a sentença que estava sendo feita na sexta-feira, de um julgamento que ia acontecer na segunda-feira. E aí eu forcei o rapaz, eu perguntei quanto vai pegar o Djalma Bon, ele falou três anos e meio. Eu falei, quanto vai pegar o Lula? Ele falou, não posso falar, está certo? E eu então chamei o Lula e a diretoria ao meu escritório nessa tarde. E nós resolvemos não ir ao julgamento. E o Lula disse, eu não participo de farsa, eu não vou a esse julgamento. E não fomos, e o julgamento ocorreu à nossa revelia, e os sindicalistas foram condenados, e o Djalma Bon há três anos e meio, está certo? E o Lula também há três anos e meio. E nós comprovamos que o processo tinha sido, a sentença tinha sido feita antes. Isto aí era a ditadura militar. Isto aí era o regime de exceção, em que já tinha um Lula que não compactuava com farsas, está certo? E já tinha um Lula que não tinha medo de afrontar a lei de segurança, o tribunal militar, a ditadura, em defesa dos seus direitos. Olha, eu acho que passaram-se 40 e poucos anos desta situação, e agora eu volto. Quis o destino que eu voltasse a ser chamado pelo presidente Lula a ajudar na defesa dele. Eu integro hoje uma equipe de advogados, está certo? Tem o Cristiano Zanin, tem a doutora Valesca, tem o advogado José Alberto Batóquio, tem o ministro Pertence, tem o Sigmarinha Seixas, tem um conjunto de grandes advogados, está certo? Na defesa dele, está certo? E eu, então, depois que ele foi preso, nessa história que você está falando, do sindicato, aqueles dias que nós passamos ali, eu acabei lendo o processo. É um absurdo. Eu fico pensando e me perguntando se tem mais arbitrariedade e farsa neste processo de agora ou da ditadura militar. E eu acho que não minto se disser que é mais farsa agora, porque tudo que foi feito contra o Lula é absurdo. Vamos lembrar. O Lula, esse juiz Sérgio Moro, o Lula era objeto de desejo dele, está certo? Essa operação Lava Jato, ela só daria, digamos assim, o prestígio e a fama para esse Sérgio Moro se ele conseguisse pegar o Lula. O Lula virou um objeto de desejo desse homem. E aí ele tentou, ele foi tentando, medida de aproximação e erro. Ele não intimou o Lula para depor e mandou fazer a condução coercitiva, está certo? E se não fosse a militância na frente do aeroporto naquele dia, ele tinha logrado sucesso. Havia um avião à disposição do Sérgio Moro para levar o Lula para Curitiba, num sentimento de autoridade, chamar um ex-presidente da República, a minha presença, para depor coercitivamente, está certo? Foi uma tentativa frustrada. Depois disso... Ilegal, não é? Ilegal, absolutamente ilegal. Ele determinou a quebra do sigilo telefônico sem nenhuma razão, sem nenhuma justificativa, sem nenhum motivo. Os telefones pessoais do Lula foram grampeados, da mulher do Lula, afinada Marisa, grampeado, dos filhos do Lula, dos advogados do Lula e do escritório do advogado do Lula. E várias conversas entre essas pessoas foram gravadas ilegalmente durante um tempo, está certo? E depois, quando cessou a determinação de quebra do sigilo telefônico, ainda assim o Sérgio Moro fez mais. Mandou divulgar para a imprensa os diálogos familiares, está certo? E entre os quais um diálogo do presidente Lula com a então presidente Dilma, está certo? acerca da nomeação dele como ministro, está certo? Quando esse período aqui já estava na ilegalidade do próprio Sérgio Moro. Quer dizer, então, ele divulgou com dolo, com vontade, com a vontade de humilhar, com a vontade de injuriar, de caluniar, de colocar o Lula e a sua família contra a opinião pública, colocar a opinião pública contra ele, está certo? Numa situação de maldade, malvadeza. Eu acho o futuro ministro da Justiça um malvado, uma pessoa com índole de persecutória, com índole má, está certo? Muito bem. Aí veio a sentença do Lula no Triplex. O Ministério Público sabe, o juiz sabe, todo mundo sabe que o Triplex não era do Lula, nunca foi. Que o apartamento nunca foi. Eles não podem usar esse termo, você entende? Eles então... Atribuído. Aí o que eles fizeram? Eles falaram, não, estava reservado para o Lula, não era dele, mas estava reservado para ele. Mas, ainda que estivesse reservado, para ele ganhar aquilo, ele tinha que ter feito alguma coisa. E essa coisa tinha que ser um fato determinado. A corrupção, está certo? Tem que ser uma coisa determinada. É corromper alguém, é dar uma vantagem em troca de um ato de ofício, um ato de obrigação do funcionário público. Que ato de ofício tinha o Lula? Nada. Eles não conseguiram encontrar. Então, o Sérgio Moro fez uma saidinha. Ele fez assim, está sendo condenado e não tem ato de ofício determinado, mas por fatos indeterminados. Quer dizer, é um absurdo. Absurdo. Do ponto de vista... Usa a expressão atos de ofício indeterminados. Indeterminados. Fatos indeterminados. É um absurdo. Bem, e aí depois, agora, o Lula dizia, eu estou sendo perseguido, eu sou um perseguido político, esse senhor não é juiz, esse senhor é um militante contra nós, contra o PT, contra a esquerda, contra a Dilma. Está certo? É uma pessoa articulada com essas pessoas. E o juiz Sérgio Moro dizia, não, eu honro a toga. Eu sou um juiz. Eu olho o que está escrito nos autos. E essa história de querer dizer que eu sou militante político, isso é conversa para boi dormir. Ambas as partes apelaram para o tempo. E o tempo agora se manifestou. O tempo se pronunciou estrondosamente, dando razão ao Lula. O aceite do Sérgio Moro. Agora se sabe que ele é ministro da Justiça do Jair Bolsonaro. Agora se sabe que essa relação entre ele e a campanha do Bolsonaro se deu antes das eleições. Agora se sabe que os contatos foram feitos lá atrás. Agora se sabe que tudo aquilo que ele fez nas vésperas da campanha, durante a campanha, divulgar parte do depoimento do Palocci, chamar o Lula para um outro interrogatório, para expô-lo perante a opinião pública, tudo isso foi acertado para ajudar o Jair Bolsonaro. Então... Depoimento do Palocci, que aliás foi recusado pelo Ministério Público. Foi recusado pelo Ministério Público. Então, o Lula é um preso político, eu não tenho dúvida. O Lula é um perseguido político. Em qualquer corte internacional, com o mínimo de isenção, ele sequer seria processado no assunto do triplex, no assunto do sítio, no assunto do terreno, e menos ainda do sítio. As coisas são absurdas. No caso do caça, ele é acusado de ter feito uma reunião com o Sarkozy e prometido ao Sarkozy que o Brasil ia comprar os caças franceses. Ora, um presidente da República do Brasil, tem encontro com o presidente da República da França, que crime é esse? O presidente Lula dizer a ele, olha, nós estamos interessados nos seus caças, que crime é esse? E ele está sendo acusado disso e, no fundo, o Brasil não comprou os caças franceses. Comprou os suecos. Comprou os suecos. Está certo? Então, é um absurdo. É um absurdo o que para. Lula é refém. Agora, por que eu digo que o Lula é refém? É o refém de todos nós. Porque o que está acontecendo com o ex-presidente da República, o melhor presidente da República que esse país já teve, para o povo brasileiro, está acontecendo. Se isso acontece com ele, o que vai acontecer com você, Soninha? Comigo? Com você? Com o espectador que está nos ouvindo aqui? Se eles puderam fazer tudo isso com o Lula, o que eles não poderão fazer com nós outros? O que a gente não pode estar sendo incriminado e processado por aquilo que nós estamos falando aqui, neste programa? Agora, Soninha, entra na conversa. É o seguinte, quer dizer, a militância do PT, os movimentos populares, têm dito isso, sabem disso, mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma campanha que foi urdida junto com Curitiba, junto com a República de Curitiba, pela grande mídia, que não dá voz, não dá voz para os argumentos, para além dos argumentos formais ou jurídicos, não dá voz para os argumentos, isso que você está trazendo para a gente, que legal, e insiste numa narrativa de dizer, olha, mas ele foi condenado pelo Moro, mas depois foi condenado em segunda instância, por um colegiado de juízes, os seus habeas corpus já foram julgados e recusados pelo STJ, o STF não aprovou nenhum habeas corpus. Enfim, tentando construir a ideia de que Lula já foi julgado e condenado em todas as instâncias, um. E dois, que o discurso de que ele é um preso político seria um discurso meramente político para tentar aliviar a barra do ex-presidente. Como que os movimentos, como que a defesa do Lula, não a jurídica, daqui a pouco o Greenhalgh volta para a conversa dizendo como que a defesa jurídica rebate esse tipo de argumentação, a gente já falou em parte, mas como que os movimentos fazem para conversar com as pessoas na rua, para que as pessoas saibam que há uma manipulação midiática sobre a questão, ou sobre os argumentos, sobre os fatos que estão em jogo nos processos contra o Lula. Então, Tuto, acho que essa relação dessa mídia hegemônica golpista, os movimentos já vinham denunciando isso desde o golpe, porque o golpe contra a presidenta Dilma teve um papel fundamental da Rede Globo, o Record, Bandeirantes, e essas grandes empresas, que a gente nem chama mais de meios de comunicação, mas são grandes empresas disputando o espaço político, econômico. Nós, como movimento, já denunciávamos desde esse período, como a Rede Globo e as demais eram parte desse golpe. O golpe não foi um golpe somente parlamentar. E depois, essa trama toda para prender o Lula, para tentar, como eles estão tentando, condenar a Dilma, teve o papel fundamental dos meios de comunicação. Isso eles têm falado, que eles se baseiam na própria operação Mãos Limpas, que utilizou os meios de comunicação também para os seus resultados. Então, o que eles têm feito é isso. Não precisa ter prova. Primeiro, a Rede Globo fica 10, 15 minutos falando no jornal, todos os dias, falando que o Lula é corrupto, que o Lula é isso, que o Lula é aquilo, que, como você falou, que já foi condenado. E aí cria essa ideia, essa imagem na sociedade que realmente o Lula fez isso e está preso. Agora, nós dos movimentos, a gente, em todo momento, a gente tem conversado sobre isso, tem discutido, tem discutido com a população. Agora, não é fácil reverter isso, porque mesmo os nossos meios de comunicação não tem a mesma capacidade que tem uma Rede Globo de falar todos os dias, de manhã, à tarde, à noite, falando as mesmas coisas para as pessoas. Agora, eu acho que o que eles não esperavam, que apesar de toda injustiça, de prender o Lula dessa forma, de ter feito o que fez com a Dilma, eles não esperavam que os movimentos sociais, apoiando a candidatura do PT, chegassem ao segundo turno. Eles esperavam uma outra situação. Eles esperavam ter conseguido aniquilar a figura política e a liderança política do Lula. Aliás, eu queria marcar, antes da gente, estamos quase terminando esse bloco, mas marcar um dado que me parece importante, porque o Moro, ex-juiz, e hoje político, acho que sempre político, mas agora pediu exoneração da magistratura, o ex-juiz Sérgio Moro sempre disse que tinha como referência a Operação Mãos Limpas na Itália. Mas é importante lembrar que os magistrados, vários dos magistrados vivos daquela operação, têm se manifestado, dizendo, opa, o que o Moro faz aí no Brasil não tem nada a ver com as mãos limpas, porque a Operação Mãos Limpas se manteve nos trilhos da lei. Não ter diversão em relação à lei. O Moro fez aquilo que os nazis chamavam de direito em movimento, não é, Greenhal? Que é ir fazendo interpretações e variações da lei segundo as suas conveniências, segundo os seus interesses. Veja só, e é uma coisa bizarra, porque o combate à corrupção tem unanimidade. Eu não vejo ninguém no Brasil que levante a mão e fale, eu sou contra o combate à corrupção. Isso é de uma pieguice, de uma infantilidade total. Agora, e o governo do presidente Lula foi quem mais abriu caminho e formas e instrumentos para o combate à corrupção. O que se pede é que esse combate à corrupção seja feito dentro da legalidade, que não haja, que não se exorbite, que se garante os direitos das pessoas, entendeu? Que não se trabalhe com casuísmos, como é o caso do Lula. Que não se trabalhe com perseguição. A prisão do Lula foi para impedir que ele fosse candidato. Esse é o problema. Eles, então, prenderam o Lula, e ainda assim o Lula subiu 20%, 22%, 24%, 26%, 28%, 30%, 32%, 35%. Aí inscrevemos o Lula e o Lula continuou. Então, aí tiveram que empugnar a candidatura dele. Mesmo nesta hipótese da empugnação, o candidato indicado, Fernando Haddad, recebeu 30 milhões de votos no primeiro turno e 47 no segundo turno. O que mostra, o poder político, a influência política e o que mostra já a desconfiança da população sobre os caminhos dessa Lava Jato. Veja só, eu tenho pena da Rede Globo. Eu acho que a Rede Globo vai pagar um preço. Vai pagar um preço. E precisa pagar. Assim como foi no regime militar. Eu tenho pena. A Folha de São Paulo ajudou o regime militar. Deu, emprestou carros com o seu símbolo, o seu dístico, para ir buscar presos políticos. Está certo? O Estadão fez editoriais a favor do regime militar. Depois eles pagaram. A Folha de São Paulo foi obrigada a colocar receitas ou camões e o outro foi obrigado a colocar receitas e camões e assim foi. Eu tenho pena da Rede Globo. Porque ela foi estimulando tanto, acirrando tantos os ânimos. Se você pega as notícias do Jornal Nacional contra o Globo, na TV Globo, no Jornal Nacional contra o Lula, dá mais de 80 horas somadas só de notícias negativas. Eu acho que uma das coisas é como eles têm estimulado o ódio à esquerda, o ódio ao PT, o ódio aos movimentos sociais. Exatamente. Tentam inverter. Essa Rede Globo fez tudo isso e acabou dando o Jair Bolsonaro. E esse Jair Bolsonaro vai ajudar a crescer, não a Rede Globo, mas a TV Record, por causa dos evangélicos. Vamos fazer o nosso intervalo, mas a gente já volta para esse importante debate no Sai Daí. Até já. Voltamos com o Melhor e Mais Justo que recebe hoje o advogado do ex-presidente Lula, Luiz Eduardo Greenhal e Soninha, integrante da Sempre Viva Organização Feminista, SOF, e militante da Marcha Mundial das Mulheres. Antes de continuar a nossa conversa, a gente vai assistir a leitura de um trecho da carta escrita por Lula, leitura feita pelo Fernando Haddad em um ato político na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC na última segunda-feira, 10 de dezembro, dia em que a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU completou 70 anos. Oito meses atrás eu estava aí, no Sindicato dos Metalúrgicos, cercado pelo carinho e solidariedade de milhares de companheiros e companheiras que não se conformavam com minha prisão arbitrária e injusta. Quero dizer que continuo com vocês e todos os dias penso no futuro do nosso povo. O Brasil e o MUNI sabem que os procuradores da Lava Jato, Sérgio Moro e o TRF4 armaram uma farsa judicial para impedir que eu fosse eleito presidente mais uma vez, como era a vontade da maioria dos eleitores. Fui condenado por atos de ofício indeterminados, ou seja, por nada. Não apresentaram uma prova contra mim e desprezaram todas as provas de minha inocência. Hoje tenho certeza de que tenho o sono mais leve e a consciência mais tranquila do que aqueles que me condenaram. Não quero favores, quero simplesmente justiça. Não troco minha dignidade pela minha libertação. Agradeço profundamente a solidariedade que recebo todos os dias de pessoas do Brasil e de outros países. Agradeço aos companheiros da vigília do Anívio, aos que mandam cartas ou me visitam em Curitiba, aos que fazem manifestações, redigem pedições, atuam nas redes sociais exigindo julgamento justo a que eu tenha direito. Estou consciente de que mesmo nas condições difíceis que estamos vivendo, não só no Brasil, mas em muitos países, a luta pela efetivação dos direitos humanos vai seguir adiante. Ainda iremos construir um mundo de paz e fraternidade onde todos e todas, sem exceção, tenham direito a uma vida dívida. Até o dia do nosso reencontro. Um abraço do Luiz Inácio Lula da Silva. Lula livre! Greenhal, eu comecei o primeiro bloco com a Soninha, agora vou começar o segundo com você. A carta do presidente Lula, além de muito tocante, ela aponta uma questão, digamos, de foro íntimo e de posição política muito forte do presidente, quando ele diz e tem reiterado que ele não troca a dignidade dele pela sua libertação. Há, às vezes, inclusive, da militância do PT uma espécie de clamor para que ele eventualmente concedesse a possibilidade de uma prisão domiciliar e etc. E ele tem dito só saio daqui inocentado porque não cometi crime nenhum. Não troco a minha dignidade pela minha liberdade. Sei que tem conduzido o processo, em que pé que nós estamos e qual a chance diante dessa luta política, dessa manutenção do presidente como refém, uma prisão política no Brasil, da gente conseguir reverter essa prisão política e dar liberdade, ou seja, conseguir fazer justiça ao presidente Lula. Então, Tuto, eu, cada vez que eu vou, eu tenho ido visitá-lo toda semana, às segundas-feiras, desde que ele foi preso. e cada vez que eu entro, o coração vai partindo. E cada vez que eu saio, eu saio mais fortalecido do que eu entrei, porque ele não deixa a gente ficar preocupado. O Sigmaringa Seixas foi um dia visitá-lo e ficou chateado, porque você encontra um companheiro numa situação de prisão injusta. E o Lula falou para ele, ó, se vem aqui para chorar, não chora, não. Você que tem que me consolar, não eu que tenho que te consolar. Então, é isso. A primeira vez que eu fui lá, eu levei um choque. Porque você chega e apresenta a sua carteira de advogado e atrás tem uma placa de bronze escrito que aquele prédio foi inaugurado pelo presidente Lula, pelo Márcio Tomás Bastos, quando eu era ministro da Justiça. Depois você sobe e começa a ver umas coisas inacreditáveis, porque ele é chamado de presidente. Está dizendo, presidente, quando eu cheguei na porta da sala onde ele está, bateram na porta, o rapaz da Polícia Federal falou, presidente. E ele falou, sim, eu tenho visita aqui para o senhor, é o Greenhalgh. mandem tratas. Então, é um preso em que se faz uma... A mídia declarou que a Polícia Federal inteira e tal, os caras do Moro e tal, não votaram no Lula, naturalmente, mas que o povo que toma conta do Lula lá na Polícia Federal votou no Lula. votou no Haddad, votaria no Lula. Aí você chega e vê a situação em que ele se encontra, uma pequena cama, uma mesinha com quatro cadeiras, uma garrafa de café, uma garrafa térmica de café, e ele está lendo, ele está aproveitando as coisas, ele está lendo, está lendo muito, está refletindo muito, está analisando muito o período em que ele foi governo, o período em que a Dilma foi governo, está revisitando os fatos políticos que levaram à crise do impeachment e que levaram à sua própria prisão. Agora, ele quer o reconhecimento da sua inocência. Inocência, claro. Ele não quer favor, ele não quer jeitinho, ele não quer coisas que não sejam retas. Ele quer sair de lá da mesma forma com que ele entrou, de cabeça erguida, está certo? E ele quer sair de cabeça erguida. E ele não quer sair para ficar exilado, circunscrito ao seu apartamento, com... Não é isso. Ele quer que analisem. Ele quer um julgamento justo. Um julgamento justo. E um julgamento mérito. Que faça um julgamento justo. Ele quer ter um equilíbrio. Ele quer que seja analisada com isenção a prova dos autos, que é favorável a ele. E a ONU fará esse julgamento? Não, eu acho que a ONU vai fazer... Eu não sei, eu tenho dúvida, é a repercussão aqui dentro do Brasil do julgamento da ONU. Porque, veja só, a ONU já disse que era para o Brasil assegurar os direitos do Lula. A ONU já disse que o Lula tinha direito a ser candidato à presidência da República. A ONU já disse um monte de coisa e os golpistas passaram por cima da ONU e fazem ouvidos moucos, e fazem... olham para a paisagem como se não fosse nada... Entendeu? É verdade. Descumpriram os tratados que eles mesmos internalizaram. Que o Brasil assinou, que o Brasil está comprometido. Então, aqui é uma situação. Agora, eu quero ver, é o Brasil, essa tropa que vai tomar posse agora no dia 1º de janeiro, eu quero ver se eles vão ter condição de peitar a ONU internacionalmente em função do julgamento de mérito da representação nossa. Porque o Brasil está numa situação muito ruim. Não tem ministro do Supremo Tribunal Federal que vá fazer uma viagem ao exterior que não seja questionado sobre a prisão do Lula. Já disse ontem em relação aos refugiados, aquele tratado internacional, que papel. É. Então, nós vamos ser cobrados. Então, ao invés de nós estarmos avançando, nós estamos regredindo. E o nosso programa de hoje é muito significativo. Porque hoje é a data do dia 13 de dezembro. E o dia 13 de dezembro, há 50 anos atrás, nós tivemos a edição do ato institucional número 5. Que quitou todas as garantias individuais, acabou com o habeas corpus para presos políticos e foi o golpe dentro do golpe. Então, é bom que a gente fique fazendo essa comparação e se lembrando daquela época para fazer com que no Brasil nunca mais volte a ser o que a gente foi lá. E para que a gente caminhe para frente, não caminhe para trás. Greenhalde, nessa direção mesmo, do golpe dentro do golpe, do regrudecimento da ditadura militar em 68 com o AI-5. Você não acha, agora uma análise política, não como advogado, você não, na tua leitura, a carreira política do Moro, agora como ministro do Supremo, como ministro da Justiça, e com a promessa de ser ministro do Supremo, não seria de algum modo dificultada se os parceiros dele, de Curitiba, essa juíza que agora está com os casos e tal, fizessem justiça e nos processos ainda em andamento não condenassem o ex-presidente? Não, eu vejo assim, eu acho que... Eu tenho dito isso ao Lula. O Moro é uma pessoa que vai perseguindo o seu objetivo passo a passo. Então, ele agora virou ministro da Justiça, está certo? Muito bem. Levou para a Polícia Federal o delegado que é faleixo, que era delegado ou superintendente da Polícia no Paraná. Por que levou? Porque foi esse delegado que deixou de cumprir uma ordem de soltura do Lula, do desembargador Rogério Favreto, a pedido de um telefonema dado pelo Moro, lá de Portugal. Então, veja só o absurdo. Dado pelo Moro em férias. Em férias, lá em Portugal. Outra ilegalidade. Há um habeas corpus, o habeas corpus se dá a liminar, da liminar se estabelece o alvará de soltura, se vai à Polícia Federal, solte o preso, está certo? Um desembargador mandando um delegado soltar o preso e um juiz de primeira instância, de férias, lá em Portugal, liga para o delegado e fala, não solte! E o delegado, ao invés de obedecer o desembargador, obedece o juiz. Agora ele recebeu o prêmio. Vai ser o superintendente nacional. Para o lugar dele, lá, vai aquele delegado Flores, que foi quem? O que fez a condução coercitiva aqui em São Paulo e que levou o Lula para o aeroporto de Congonhas, na ala das autoridades. Este senhor, que ninguém mais falava dele, ele virou agora o superintendente da Polícia Federal, ou seja, o carcereiro do Lula. Então, eu já disse ao Lula, as condições carcerárias aqui vão piorar, porque esse homem vai querer mostrar serviço, está certo? Para a sua nova nomeação ao ministro da Justiça. Então, esse ministro da Justiça, ele vai se juntando. Juntou uma delegada, a Érica, não sei das quantas, que estava exilada, lá em Sergipe, trouxe para cá. Então, ele montou um time, está certo? Então, esse governo vai ser assim. De um lado, o time Moro, está certo? De outro lado, o time dos generais, que estão indo para o Palácio do Planalto. General Heleno, Santos Cruz, o vice, Mourão, e não sei das quantas. De outro lado, o clã dos Bolsonaro, Bolsonaro e os seus filhos. E, de outro lado, o Paulo Guedes, que é o entreguista morre da economia, vai privatizar tudo, vai privatizar você, vai privatizar o teu sonho, vai privatizar tudo. Entendeu? Então, nós vamos ter um governo entre quatro situações. O parlamento está sendo desautorizado, os partidos políticos estão sendo relegados, não se fala mais em partido para indicação de pessoas, mas sim de bancadas. A bancada da Bala, a bancada do Boi, está certo? A Bíblia. Da Bíblia. E assim vai. B, B, B. Está certo? Uma garada da Boi, e ele vai tentando consertar. Esse assunto aí tem tudo para dar errado. E tem tudo para fazer o Brasil voltar para trás. E tem tudo para acabar com os nossos direitos. E o Lula é refém dessa situação. Então, eu quero que, se tem uma mensagem aqui neste programa que eu gostaria que o espectador pensasse e refletisse, é, o senhor está me assistindo, 50 anos depois da edição do Ato Nacional Nº 5. Pense na situação atual do nosso país. Pense o que foi o sacrifício do nosso povo para reconquistar a democracia. E pense no que vai ser o azar e o retrocesso do nosso povo de voltar a ter um governo autoritário. Agora, Soninha, a gente tem visto manifestações internacionais de juristas, de políticos, de grandes partidos, de ex-chefes de Estado, de chefes de Estado, de grupos, de movimentos populares, de partidos políticos, enfim, em grande parte do mundo, que já entenderam, quer dizer, lá não há manipulação da grande mídia que é aqui, que já entenderam isso que o Greenhal acabou de falar, quer dizer, da perseguição, da fragilidade do processo, do tipo de golpe, o golpe soft, leve, não militar, sem as armas, sem os couturnos, mas por dentro da própria institucionalidade democrática. E o Lula tem não apenas recebido pessoas em Curitiba, de muitos países e tal, mas tem recebido um apoio à solidariedade internacional enorme. É importante que a gente coloque numa frente pela democracia essa vertente internacional, Haddad teve no exterior agora recentemente e tal, a convite do Bernie Sanders nos Estados Unidos e também do ex-ministro da Economia da Grécia, o, como é que pronuncia o nome, do Varox, né? Enfim, não lembro como é que pronuncia o nome, mas enfim, para tentar fazer uma frente internacional progressista pela democracia. como é que você vê essa ideia de internacionalizar o movimento em defesa da liberdade do Lula? Eu acho muito importante, até porque esse movimento também todo reacionário, conservador, essa crise que nós estamos vivendo, ela também não é uma particularidade do Brasil, a gente vê que isso está acontecendo internacionalmente. Então, acho que envolver esses setores progressistas e de esquerda do mundo é fundamental e nos fortalece no Brasil. E eu acho que isso, a população brasileira precisava ter um pouco mais de senso crítico e olhar por que que o Lula está sendo defendido internacionalmente, por que tantos artistas, tantos intelectuais, tantos trabalhadores, movimento de mulheres, movimento camponês, no mundo todo defende o Lula, exatamente pela injustiça que o Lula está sofrendo no Brasil. Será que todas essas pessoas estão enganadas e só quem está certo é a Rede Globo e esse ex-juiz que agora será ministro? Então, eu acho que esse movimento é fundamental, não só para a gente tratar da liberdade do Lula, mas para a gente também poder discutir o que significa esse modelo neoliberal que eles estão implantando aqui no Brasil e no mundo inteiro, que não é mais compatível com a democracia, que não aceita a democracia como um valor para a sociedade. E talvez também por isso o interesse internacional sobre o Brasil, porque eles estão vendo o risco de que, digamos, o campo progressista deles também seja perseguido politicamente como está sendo no Brasil, porque o problema dessa regressão reacionária, desse neoliberalismo fascista, digamos, fascista, misógino, racista. Não é um fenômeno apenas brasileiro, agora ele se manifesta de maneira muito singular. Ele não é um fenômeno brasileiro, mas dos fenômenos existentes sobre este tema, o Brasil foi o que mais desenvolveu esse tipo de coisa. A situação das fake news no Brasil e o resultado eleitoral e a interferência externa sobre as eleições brasileiras que ocorreram agora são maiores do que aconteceu com o Trump, maiores do que aconteceu com o Brexit na Inglaterra, entendeu? O exemplo brasileiro dessa história de fake news para gerar fakes governos, está certo? Porque esse governo nosso vai ser um governo fake, é a maior experiência mundial. Por isso que está todo mundo olhando para cá, dá um lado de olho para o Trump, um lado de olho para o Brexit, mas a concentração é aqui, porque aqui é que se desenvolveu o maior projeto fake. Eu acho que aqui, porque também aqui no Brasil junta esses elementos, um país que já teve a escravidão que ainda hoje tem e mantém os valores racistas, mantém o racismo, não só os valores, o racismo é presente na sociedade, o patriarcado, essa misoginia. Então, junta todos esses interesses que ocorrem no Brasil e o Brasil é esse país que estava se tornando uma potência importante, apoiando os países da América Latina, fortalecendo a América Latina, se contrapondo ao imperialismo. Então, acho que agora volta esse interesse dessa forma o Brasil e o Brasil é esse laboratório, porque também tem todos esses componentes que ajudam a montar esse modelo de dominação da forma que eles querem montar aqui no Brasil, trazendo o escravismo de volta, usurpando toda a terra indígena, colocando a mineração aí de forma que a gente não sabe o que vai significar isso para o meio ambiente, ou seja, se apropriar é quase o que a gente falava antes, a coisa da acumulação primitiva do capital, que vai exterminando tudo e se apropriando de tudo que tem na natureza, nas pessoas. É incrível, inclusive, os paradoxos, porque a gente vê um governo que incorpora e tem apoio militar, incorpora vários generais e outros oficiais da reserva e tal, e um governo que, do ponto de vista daquele eixo econômico, Paulo Guedes se referiu, um governo ultra neoliberal, não nacionalista, que vai contra a doutrina militar no Brasil, inclusive contra falas não só de hoje, de outros tempos, o general Heleno, por exemplo. Então, você tem situações meio paradoxais que mostram que esse governo é bem capaz de fazer água muito rápido, porque como é que essas coisas vão se combinar? Mas eu queria puxar uma coisa que a gente não poderia deixar de falar aqui, até para mostrar o grau, a meu ver, o grau de absurdo, de surrealismo kafikaniano que a gente está vivendo. Nós, nos últimos dias, agora, uma semana atrás, menos do que isso até, a gente teve duas operações, uma do COAF, outra da Polícia Federal, uma com o clã Bolsonaro, mostrando ali um operador tal como o PC Farias do Collor, quer dizer, um motorista, um assessor, que movimentou em apenas um ano um milhão e duzentos mil reais. Ganhando oito mil reais por mês. Oito mil reais por mês, além, portanto, do salário, mais um milhão e duzentos mil reais, inclusive com cheques para a futura Primeira-Dama, para Michele Bolsonaro, etc., com explicações totalmente estapafúrdias, enfim, o que mostra claramente que a fantasia de um moralismo contra a corrupção é uma conversa para a boi dormir, de um lado, e de outro, anteontem, três dias atrás, um novo processo com busca e apreensão de vários caciques, inclusive do Aécio Neves, ou principalmente do Aécio Neves. Como conviver com uma situação como essa? Tem provas materiais musculosas, claras, evidentes, contra o presidente eleito, ainda que o volume de dinheiro até aqui movimentado seja pequeno, e contra um dos principais opositores e que gerou, foi um dos principais responsáveis por gerar o impeachment da presidenta Dilma, etc., com volumes e meio em rios de dinheiro, com comprovações as mais variadas, até telefoneio, gravação, com ele dizendo que ia matar o primo antes de, podia matar o primo antes de fazer delação, coisas desse tipo, e quem está preso é o presidente Lula, Greenhal. Então, esse é um problema, não é? Isso demonstra acabalmente a perseguição que sofre o presidente Lula e a injustiça. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Nessas andanças em relação ao combate à subversão e não sei das quantas, as coisas vão se atirando no pé. Se esse Aécio Neves soubesse que no dia seguinte da eleição ele começou a falar, a impugnar a vitória da presidente Dilma no seu segundo mandato, pudesse gerar um bumerangue que se voltasse contra ele, acho que ele não teria se metido ali. Ele chegou a dizer isso, estava só brincando, estava enchendo o saco. Isso, estava enchendo o saco. Então, essa é uma situação. Ele vai contar até certo ponto com a complacência, com o mandato, com o foro privilegiado, mas essas coisas por si só vão acabar por dar a real dimensão disso. Se os golpistas, tipo Geddel, que foi um dos que mais gritou pelo afastamento e pelo impeachment da presidente Dilma. Não esqueça, o Geddel é daqueles cinquenta e tantos milhões de dinheiro em dinheiro num apartamento. Não era mais mala de dinheiro, cueca com dinheiro, era um apartamento de dinheiro em Salvador. Se ele soubesse que os gritos dele pedindo o impeachment da Dilma iam, na continuação, revelar aquelas malas, talvez ele não tivesse feito. Então, é isso que eu estou falando. Se a Rede Globo soubesse que toda a campanha que ela fez contra o PT, contra o presidente Lula, contra todo mundo, fosse gerar a ascensão da sua rival, está sendo TV Record, está certo? Como vai acontecer? Tudo isso é a situação em que o Brasil se depara nesse instante. Eu não tenho nada com isso. Eu quero o Lula soltou. Porque, enquanto o Lula está preso, está preso você, uma parte de mim, uma parte sua, uma parte do povo brasileiro, que queria ter a cabeça erguida, que queria andar para frente como andou nos oito anos do seu governo. Entendeu? Nós vamos defender a democracia. Defender a democracia hoje é defender, em primeiro lugar, a soltura imediata do Lula. Não pode continuar a haver essa injustiça. Gente, pelo amor de Deus. Ah, eu não gosto do PT. Não gosta do PT? Ok, mas você tem que ter equilíbrio. Você tem que ter entendendo. você hoje não se incomoda com a situação de injustiça que está o presidente Lula, amanhã, está certo, ninguém vai se incomodar com a injustiça que se fizer contra você. Essa é a situação. Com essas palavras do Greenhalde, a gente vai terminar. O que o presidente Lula quer é justiça. O que os brasileiros querem, os brasileiros que têm o mínimo de informação e de consciência do que está acontecendo no Brasil, querem, é justiça. justiça é a gente conseguir soltar do sequestro, resgatar do sequestro a nossa ainda jovem democracia. Eu agradeço muitíssimo a presença da Soninha, a presença do Greenhalde e a presença e você que está aí e nos acompanhou até aqui. O Melhor e Mais Justo volta na próxima quinta ou a qualquer momento na internet. Forte abraço. E aí E aí E aí Obrigado.